De todos os direitos que a pessoa merece ter, qual é o principal? Você já refletiu sobre isso? Qual é o principal direito que você busca ter em toda a sua vida? O que você acha que o próximo deve ter como principal direito? Você acha que é o direito de viver? Vamos falar sobre isso nesta quinta-feira, 11 de abril, aqui no canal da Notícia. Olá a todos vocês, muitíssimo boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal do Diário PCD, aqui no YouTube, Facebook, Instagram, nossas mídias sociais, todas com muito conteúdo durante todo o dia. E nós, na noite desta quinta-feira, vamos falar um pouco mais sobre direitos, direitos das pessoas com deficiência. Fica comigo, nós vamos falar sobre isso ainda hoje. Antes de mais nada, eu quero fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dibb Jr., homem de pele clara, lisa, barba grisalha, óculos de astis finas e lentes transparentes, cabelos escuros, penteados para trás, ao fundo um painel branco e eu visto uma camisa de gola polo branca. E antes de a gente dar continuidade na transmissão desta quinta-feira, eu quero agradecer as pessoas que assinam no YouTube como membros, integrantes do clube de membros do Diário PCD. O que é isso? A pessoa com uma contribuição de R$ 7,99, a pessoa todo mês contribui com o Diário PCD e se torna membro oficial do nosso canal. Então, eu quero agradecer ao André Zacaroni, à Marlene Pereira, ao Esdra Ruiz, Cícero Jesus de Oliveira, o Choro dos Manos Sarmento, Eusílio Giovannetti Neto, José Roberto Bernardino, Irene Prado Rocha, Antônio Luiz, Cláudia Ruiz, Ilusbi Solar Eólica Térmica, João Lima, Reinaldo Júnior, Ilza Pedro Souza, Fernando Lacerda, Leilda Castro, Maria Cristina Maltempe, Carla Cristina Barra Moreno, Gilberto Oricchio, Adivaldo Souza, Luiz Carlos Boretti, Radamés Bertolucci, Josiane Gomes Machado, Marli Emília, Gilson Ailton Ribeiro, Salete de Fátima Paiva Silva, Alex Queiroz, Carlos Vicentini, Vera Gonçalves, Adonis, Luciano Luizetto, Nilton Duarte, Valnei Aguiar, Regi Almeida, Carlos Alberto da Costa, Erasmo Freire, Janine Escolaro, Marco Antônio da Silva, Isaltino Filho, Geraldo Gomes de Azevedo, Luciana Schueri, Carlos Donizete Rodrigues, Xinge Canamore, João Deodoro Pelucchi, João Martins Costa, Cristina Queiroz, Terezinha Mourão, José Carlos, Guilherme Davi, Marcos Antônio, Marcelo Bastos, Eli Biscaros, Murilo Palos, Rosana Ren, Gisele Volpon, Everaldo Queiroz Luz, Silvio Cristófoli, Luiz Iuge, Letícia Pereira, Onofre Pereira Dourado, Mário Henrique de Jesus dos Santos e Sandra Aparecida Saltine de Moraes. Minha gratidão a todos vocês que colaboram mensalmente no Clube de Membros do Diário TCD aqui no YouTube. Bom, para a gente trazer os nossos convidados da noite de hoje, vou pedir para o Roland trazer as imagens de um dos nossos grandes parceiros, aquele que oferece para você profissionais credenciados ao SUS e ao DETRAN em São Paulo. Traz para a gente, Roland, por favor, a Lauizem, laudos para isenções. Passar por uma perícia médica é um momento que você precisa estar ao lado de profissionais qualificados e comprometidos com o bem-estar de quem espera uma avaliação com critério e de forma justa. A Lauizem, laudos para isenções, está pronta para te atender. A psicóloga Elaine Ribeiro da Silva é credenciada ao DETRAN e também faz parte da equipe da Lauizem, assim como assistente social Vastir Barcelar de Carvalho. Na hora de escolher uma clínica para buscar um laudo justo e com critérios para aquisição de veículos com benefícios fiscais, como a isenção de ICMS e IPI destinado para as pessoas com deficiência, fale com a equipe da Lauizem, laudos para isenções. DDD 11-2347-0877 ou WhatsApp DDD 11-973-11-3877. Lauizem, laudos para isenções. Grande abraço a toda a equipe da Lauizem, os telefones da Lauizem, aqui na descrição desse vídeo e também no nosso site, converse com a equipe da Lauizem, profissionais prontos para te atender. Vamos lá, pessoal. Quinta-feira e nós continuamos repercutindo um dos fatos, por sinal, hoje foi tratado na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Esse assunto vem tomando força nos últimos dias e deve realmente ter toda essa visibilidade. Você sabe que desde segunda-feira nós estamos com o especial que é um ato de amor. Falando de uma mulher, 50 anos de idade, que viveu por quase 40 anos de uma maneira difícil de expressar. trouxemos já várias manifestações, várias mensagens e hoje nós continuamos repercutindo o caso de Sônia Maria de Jesus. Aquela mulher negra, surda, analfabeta, que nunca passou pela rede pública de saúde, que nunca foi a uma escola, que nunca foi a um dentista e que por mais de 40 anos não existia para o Brasil porque ela não tinha sequer RG, CPF, carteira de trabalho, título de eleitor. Mas ela vivia na casa de um desembargador de justiça de Santa Catarina, José Carlos Borga. E aí, hoje, nós reunimos aqui profissionais que convivem diariamente com a fiscalização do trabalho e emprego. Profissionais que pertencem ao Ministério do Trabalho e Emprego, profissionais que são auditores fiscais do trabalho, e a dimensão do caso Sônia é tão grande que nem mesmo esses profissionais conseguem entender o que aconteceu e o que acontece com Sônia Maria de Jesus. Quero trazer a primeira participação da doutora médica Laila Vilela. O que a doutora Laila tem de mensagem sobre o caso Sônia Maria de Jesus? Olá, eu sou Laila Vilela, sou médica de formação, sou auditora fiscal no Ministério do Trabalho. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre o caso da Sônia. Esses dias eu estava até estudando sobre o trabalho infantil, que a gente vai ter uma apresentação amanhã. E me lembrei muito da Sônia, que aos nove anos foi colocada em trabalho doméstico, Sônia sendo uma mulher negra, uma menina na época, né? que não teve acesso à educação e uma mulher surda que hoje não tem contato com mais ninguém além da família para a qual ela trabalhava, sem os direitos trabalhistas, sem direito a nada, né? Como que se pode dizer que uma pessoa dessa é da família se ela não teve acesso à educação, à saúde, aos cuidados dentários, aos cuidados para aprender libras, né? No caso dela, que precisava dessa acessibilidade. Então, isso não é comparável. De jeito nenhum a gente pode dizer que ela era uma pessoa da família, ela nunca teve os mesmos direitos. Um nome respeitado demais em todo o Brasil, todo mundo conhece o José Carlos do Carmo, o Cal, que ocupa importantes posições na luta pela inclusão. Então, o Cal também deixa a avaliação dele sobre o caso Sônia Maria de Jesus. Meu nome é José Carlos do Carmo, sou mais conhecido como Cal. Eu sou um homem branco, de cabelo e barba grisalhos, uso óculos. Eu sou oritor fiscal do trabalho e coordeno o projeto de inclusão da pessoa com deficiência na Universidade de São Paulo. Também sou membro da Câmara Paulista para a Inclusão da Pessoa com Deficiência. A fiscalização do Ministério do Trabalho no combate ao trabalho analogal da escravidão tem sido fundamental para resgatar trabalhadores e trabalhadoras em condições tão degradantes que parecem impossíveis de acontecerem em nosso país em pleno século XXI. Em boa parte, esses casos ocorrem em regiões mais distantes dos grandes centros e, por isso, há quem ainda se surpreenda quando são denunciados casos em cidades como Florianópolis, a bela capital de um dos nossos estados da região sul. A história de Sônia, que viveu anos em condições desumanas, explorada cruelmente por uma família de bem, nos traz reflexões cruciais sobre a realidade do trabalho escravo, muitas vezes invisível e mais próximo do que imaginamos. Afastada de sua família e ainda criança, foi-lhe negada a possibilidade do convívio com seus familiares e, em especial, com sua mãe, que até a sua morte tentou, sem sucesso, encontrá-la. É imperativo que a justiça seja feita, garantindo à Sônia uma vida digna com o pleno exercício dos seus direitos de cidadania. Que autoridade terão os juízes para condenar aqueles que escravizam trabalhadores e trabalhadoras no campo e na cidade de forma vil e desumana, se não forem capazes de se sobrepor a quaisquer posturas corporativistas, protegendo indevidamente um de seus pares e jogando por terra a confiança que ainda se tem no poder judiciário em nosso país. Que o caso de Sônia nos incentive a fortalecer nossos esforços na luta contra a exploração e a violação dos direitos humanos em todas as suas formas. A mensagem agora é de alguém que escreveu uma carta para a Sônia. É, a Sônia do futuro. Essa carta está no nosso site. A Luciana Xavier Sanzi Carvalho, além de gravar tudo aquilo que ela viveu e vive do dia a dia de Sônia, ela escreveu uma carta para a Sônia do futuro, para a Sônia do futuro, está no nosso site. Mas o que ela tem para a gente aqui, para o nosso canal no YouTube? Olá, eu sou Luciana Xavier Sanzi Carvalho, sou auditora fiscal do trabalho e passei pelas coordenações estaduais dos projetos de combate ao trabalho infantil, aprendizagem profissional e inclusão de pessoas com deficiência no mundo do trabalho em Santa Catarina pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Tive também um período na coordenação nacional do projeto de inclusão de pessoas com deficiência com participação no CONAD. Eu gostaria aqui de deixar um aviso que a nossa luta por Sônia Maria de Jesus, ela não acontece só por Sônia, mas acontece pelas meninas Sônias que estão por aí, pelas mulheres Sônias que estão por aí e que como Sônia tiveram os direitos sagrados, constitucionais, violados, de direito à educação, direito à saúde e especialmente no caso da Sônia pela sua interseccionalidade com a deficiência, a manifestação da sua vontade somente de forma livre e informada. Até que chegue esse momento, eu e várias outras pessoas emprestaremos as nossas vozes para a Sônia até o dia que ela mesma possa decidir o que ela quer da sua vida. E é importante nós lembrarmos também que outra violação foi a falta de convivência comunitária e familiar com uma família que está ainda em Osasco, perto de onde Sônia residiu e que é por ela e que quer estar perto dela. Sônia, você não está sozinha. E, para fechar, são quatro auditores fiscais do trabalho numa mesma transmissão, no mesmo quadro, no mesmo episódio do que é um ato de amor. O fiscal do trabalho transformou o caso de Sônia em uma poesia. Sônia é em uma poesia. Confere aqui o Fernando Sampaio relata do caso Sônia em forma de uma poesia. Traz para a gente, Rolão, o Fernando Sampaio. Meu nome é Fernando Sampaio, sou ator fiscais do trabalho em Pernambuco, pessoa com deficiência mútua, portador de doença rara, trabalho há mais de 15 anos no projeto de fiscalização de inclusão de pessoas com deficiência. Atrás de mim tem uma parede amarela, de um lado tem quatro quadros em formato horizontal de escadinha sobre o carnaval de Olinda, onde eu moro. E, do outro lado, tem um quadro com estátuas parecidas com as da Ilha de Páscoa, em cor preta. E, embaixo, um outro quadro também sobre o carnaval de Olinda. Eu sou com a câmera, tenho os óculos, sou uma pessoa de 58 anos, camisa escura, cabelos grisalhos. Então, eu vou para a situação de Sônia. Eu acho que nada melhor do que fazer uma poesia, né? Essa situação absurda que ela vivencia nesse momento, né? Então, eu fiz uma poesia sobre a situação dela. Vamos lá. Sônia, mulher pobre, negra, surda, estourada, há décadas trabalhando em casa de família, sem direito a nada. Sônia, mulher pobre, negra, surda, em libras nunca foi alfabetizada, sem direito a comunicação, sem direito a conversar, a ser pessoa, uma vida em si mesmoada. Sônia, mulher pobre, negra, surda, resgatada pela fiscalização, em trabalho doméstico, similar à pessoa escravizada, sem direito a registro, salário, FGTS, sem direito a nada. Sônia, sua vida foi de muito lado, em casa de um desembargador, sem direito a nada, à justiça, à justiça, esquecendo das provas que a sua história de vida entendeu que você foi adotada. Sônia, sem direito a alfabetização, a ser registrada, a receber salários, pura solidão, puro trabalho, pura dor, expressão de ausência de amor, sem tratamentos por dentistas, nem plano de saúde privado, dignidade deixada de lado e descasos a perder de vista. Sônia, sem direito a nada, sem direito a plano de saúde, como os filhos de seu empregador, mas pela justiça foi considerada adotada. Sônia, sem direito a nada, sem tratamento dentário, como os filhos de seu empregador, mas pela justiça foi considerada adotada. Sônia, sem direito a nada, nunca foi alfabetizada, como os filhos de seu empregador. Viveu em cibermada, mas pela justiça foi considerada adotada. Sônia, teus irmãos biológicos anseiam com você, deles estar perto. Depois de décadas sem o seu paradeiro, querem com você conviver, te receber de braços abertos. Sônia, você tem direito a tudo. Em libras a ser alfabetizada, começar a falar, por seu irmão ser amada, a real análise de sua história mostrará toda a verdade, que você tem a dignidade ao ser novamente resgatada. Sônia, os fatos mostram, você era empregada, nunca foi adotada. A real justiça, a dignidade exige, impõe, que a decisão judicial seja modificada e que você seja novamente resgatada. E passe a viver, passe a sonhar, passe a se comunicar, saber o que é um real lar, vivendo com seus irmãos de sangue, em convivência familiar. Viva Sônia! Bom pessoal, só nesse episódio, quatro auditores fiscais do trabalho. Já tivemos secretária nacional dos direitos da pessoa com deficiência, diretor da OAB, da diretoria da pessoa com deficiência da OAB do Rio de Janeiro, ex-senadora, ex-ministra, tivemos a participação de advogados, de pessoas ligadas às entidades que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. E amanhã nós devemos finalizar esta série, o que é um ato de amor. Mas eu queria que você pudesse comentar, que você pudesse deixar aqui no chat o seu comentário sobre a realidade de quem busca o principal direito do ser humano, que é o direito de viver. Uma mulher que passou por essas décadas todas dessa forma, será que ela teve acesso ao direito de viver? Muito obrigado a todos vocês. Daqui a pouco, às sete horas da noite, nós voltamos com mais uma aula aqui no nosso projeto de qualificação da pessoa com deficiência para buscar uma vaga no mercado de trabalho. Essa parceria com a SAFTEBA, ANAFITRA, CUT do Rio Grande do Sul, Instituto Trabalho Digno. Mais uma aula daqui a pouco, a partir das 19 horas. Muitíssimo obrigado. De manhã, às seis horas da manhã, nós temos a notícia em um minuto, o Shorts no YouTube, no TikTok e no Instagram. Fica ligado. Obrigado, gente. Valeu. Bom final de quinta-feira. Até mais. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho